Então, esse livro daqui, o Practical Yoga Psychology, ele é a nossa, digamos assim, biografia básica de chakras, ok? Muito em breve, no nosso final desse módulo 3 do Ashwin, a gente vai, ainda tem um pouquinho de guinanaparina, a gente vai entrar num estudo mais aprofundado, como tem aquele módulo 2 e 3 de Psicologia Védica, ok? Então, eu gostaria de pedir a vocês que, se possível, para a gente, digamos assim, concluir esse módulo com mais facilidade, a gente assistir esses módulos 2 e 3 de Psicologia Védica, que ainda são feitos dentro do, digamos, o que eu aprendi com o Gui lá em Rishikesh, quando a gente fez aquele curso lá de Psicologia Védica, que ele faz lá no geral, é um curso muito bom. Então, até aqui, o nosso livro base, o Psicopatology India Medicine, ele ajudou a gente a chegar num ponto que é o estudo do como a Psicologia e a Psicoterapia e a Psiquiatria são vistas dentro do Ayurveda, ok? Nesse livro, que é um livro, assim, um tanto difícil de achar, por isso que é essa questão da gente fazer a... Como é que é o nome disso? O escaneamento e, eventualmente, a gente chegar a um tempo que nem a gente está conseguindo fazer desse outro, que é o nosso, do módulo 2 e módulo 3, de traduzir isso, etc. Isso é um bom servo da gente para disponibilizar uma informação que é muito benéfica e muito difícil de acessar. Esse Practical Yoga Psychology, compra em qualquer Amazon da Vida, é super fácil e é um livro bastante bom. Bom, então, na primeira parte, né, nossa primeira, hoje eu acho que é a sessão 20 ou alguma coisa assim, a gente trabalhou muito a ideia do que é o conceito de Psicologia dentro do Ayurveda para chegar à conclusão. Sessão passada a gente falou sobre a personalidade, a gente ainda vai falar um pouco mais disso hoje. que o Ayurveda, ele não tem, por si só, um sistema teórico robusto o suficiente para estudar a personalidade humana na forma como a gente tem hoje em dia, porque aquela descrição lá do Tcharaki ou a do Sushruta, das pessoas com os dados, etc., ela é pouco, digamos assim, funcional hoje em dia. Ela fica mais como uma pista metodológica do que como um instrumento prático para a gente poder conversar psicoterapeuticamente com as pessoas, ok? E ali, nesse primeiro livro que a gente estava vendo, Existem várias considerações sobre como, às vezes, uma leitura pouco crítica do conhecimento dos textos clássicos deixa a gente muito propenso a ficar falando coisas muito elogiosas e pouco pragmáticas. Então, dentro do Ayurveda clássico, existem alguns buracos importantes. E talvez o maior buraco que exista seja o Graha, um dos oito Angas, que é o da psicoterapia. A gente vai fechar ele agora, mas estou trazendo esse livro do Practical Yoga Psychology aqui porque, um, ele vai ajudar a gente a complementar uma parte do nosso curso, que é o estudo dos chakras. E, repito, o estudo dos chakras não faz parte do Ayurveda clássico, ok? O estudo dos chakras faz parte do Yoga e o Yoga não faz parte da cultura védica clássica. Aí a galera vai surtar com essa afirmação, não sei o que, etc e tal. Mas o que a gente está falando de cultura védica, do Rigveda, do Samaveda, do Yajurveda, isso não tinha nada a ver com a pessoa ficar fazendo asana e ficar fazendo meditação em chakra. Isso vem da cultura do Tantra, do Yoga. Não esse Tantra, porra louca aí, do ocidente, mas o Tantra do estudo do fluxo do prana dentro de você, que nem existe a alquimia taoísta. O processo alquímico, místico, da cultura védica, que foi incorporado depois, e, digamos assim, o Yoga passou a ser, digamos, natalmente da cultura védica, na verdade não é. E isso vem muito da cultura dos Agam, mas existe toda uma outra civilização no sul da Índia que foi incorporada dentro da cultura védica, na medida em que Shiva foi sendo, Rudra foi sendo transformada em Shiva, e, de alguma forma, ele foi colocado ao lado do Vishnu. Aí tem todo o processo de transformação da cultura védica em hinduísmo. Mas o ponto central é, hoje em dia, a maior parte das pessoas que estudam esse tipo de conhecimento não são ayurvédicos, são yogis. O problema é que os yogis não estudam a outra parte do Ayurveda. E aí fica dois buracos, fica só uma perna de um lado, só uma perna do outro, e ainda tem toda a questão do diótes, que a gente, por enquanto, ainda não está tocando, mas a ideia central é para a gente realmente ter um processo psicoterapêutico forte para além do mantra, que é o que a cultura védica desenvolve a um nível bastante potente, é a ideia de trabalhar os chakras. É a ideia de trabalhar o fluxo de consciência nos chakras. Entender o conceito de tribunas, que é o grande tema da gente nesse módulo, para conseguir fazer um diagnóstico iógico nesse sentido de chakras. E a partir desse diagnóstico iógico, ter uma noção do como a gente vai lidar, tanto com as terapias mais densas, quanto com as terapias mais sutis, mais de psicoterapia, até eventualmente, se a pessoa for um médico psiquiatra, em outras coisas que poderiam ser uma internação. Eu, eventualmente, assim, teve uma história na minha, digamos, jornada terapêutica, que eu já me propus, em algum momento, a fazer um certo tipo de residência terapêutica para uma pessoa, porque ela não estava nem conseguindo ficar em casa. Foi um processo bem difícil, assim, porque ela estava meio que quase surtando. e foi o mais próximo que eu, digamos, tive experiência de uma clínica, num sentido que, hoje em dia, a gente chama de psiquiátrico. E o estudo dos chakras visa a gente a ter diagnóstico adequado, de onde a mente está problemática. Então, a gente discutiu antes sobre o herdá, etc., sobre o cérebro, etc., do mástica, etc. Só que a gente ainda não chegou a um ponto central, a gente está preparando isso para as próximas sessões, onde a gente vai se aprofundar, que é a ideia de que cada emoção mora em um centro energético do corpo. E esses seis centros energéticos, mais um, são estudados para poder ter um martelo para quando precisa de um martelo, uma chave de feno para quando precisa de uma chave de feno, um serrote para quando precisa de um serrote. A nossa visão, e atenção, a visão do Ayurveda ainda contemporânea, que não foi, digamos, suficientemente yogisado, ainda trata muito dos distúrbios psicológicos, dentro de uma perspectiva de hridaya, cérebro, nássia e algumas posturas de yoga. Mas é difícil ainda. A única pessoa que eu posso dizer, meio que botando a mão no fogo com confiança, que eu já conheci e que acho que tem esse conhecimento prático, é o Vasantilada. Eu acho que o David Frollei também deve ter, mas eu nunca conheci pessoalmente o David Frollei, mas isso que o Vasantilado fez, e que existem algumas outras pessoas fazendo, não vou te dizer que é inédito, porque ao longo da história é muito provável que tenha tido pessoas com esse tipo de conhecimento, mas é pior ainda, no sentido de textos prontos, dizendo o que está acontecendo. isso que a gente está chamando de Atma Divinjana, que é o conhecimento sobre o Atma e o conhecimento sobre como fazer com que a gente tenha saúde mental e espiritual. essa parte do Yoga é apenas alguns Yogis que conhecem bastante a Yorvedo ou vice-versa, que estão conseguindo, de alguma forma, abrir um caminho para esse estudo. No caso do Brasil, eu acho que o Yoga merece ser citado pela importância dele em trazer esse conhecimento para a gente, mas é deixar claro que esse conhecimento ainda é muito parco, muito esparço. e eu me lembro de perguntar para o Yoga, o Yoga, mas não tem bibliografia, não? Isso foi, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. E ele falava, olha, não tem. Você tem que pegar um livro, ler um livro, pegar outro livro, ler outro livro, pegar outro livro, ler outro livro, e ir pegando o livro, ir fazendo prática, e ir fazendo o seu sadhana para que os seus mestres espirituais, de alguma forma, imominem o seu caminho, para você ir costurando um entendimento ainda bastante próprio, bastante particular. A gente ainda não tem, digamos assim, a maturidade social de ter várias pessoas estudando isso de uma forma muito consistente para a gente poder ter congressos disso, que nem no Tcharak tinha os congressos lá, onde vários rishis chegavam para discutir sobre como é que era a concepção, como é que era a formação do útero, quantos geraças tinham, etc. Tem vários colóquios lá no Tcharak Sanhita. Talvez algum dia algum do colóquio do Ashwini Ayurveda, Namastarasa, seja para discutir a Atma Divinana. Não sei se isso vai ser daqui a 5, 10 anos que seja. Mas o ponto é que esse livro, do Practical Yoga Psychology, ele é um livro que, junto do Psicopatology e India Medicine, eles precisam ser complementados. Porque o de Ayurveda fala pouco de Chakra. E o de Chakra fala pouco do que o Ayurveda tem a colocar. Então, além disso, vai ter a questão do diote, que a gente vai abordar um pouquinho mais sobre sendo a questão do que vai ser a nossa proposta de tipos psicológicos. O nome do curso provavelmente vai ser Conhece a Ti Mesmo. E a ideia de estabelecer uma psicoterapia a partir de tipos psicológicos relacionados a os Varnas, que hoje em dia é traduzido como castas. Mas uma tradução mais apropriada seria Cores, Tons, Tonalidades, Frequências Kármicas. E esse conhecimento aí sim a gente pode chamar de Vêdigo, porque ele está no Bhagavad Gita, etc. E o conhecimento dessas propensões naturais faz com que aí, é uma parte bem problemática, segura a cadeira, que o negócio vai chacoalhar, é que nem todo mundo tem uma mesma natureza dentro da perspectiva védica. Natureza, não estou querendo chamar de Vata Pitcafa aqui, não. Porque dentro da nossa visão francesa, Liberté, Galité, Fraternité, que seja, nós somos todos seres humanos com uma mesma natureza. Todos somos mercantes. Mas isso já é um outro papo. E cria-se uma noção de que todas as pessoas precisam mais ou menos buscar a mesma coisa na vida. E todas as pessoas vão dar a mesma importância para tudo na vida. E a gente vai ver um pouco mais para frente, talvez seja no outro curso, talvez ainda caiba falar aqui, que algumas pessoas vão dar mais importância fundamentalmente ao conhecimento. Essas pessoas que vão ser conhecedoras vão dar importância, vão ser chamadas de educadoras. Algumas pessoas vão dar mais importância na vida a atingir objetivos e realizar tarefas e fazer com que a sociedade não seja destruída. Essas pessoas vão ser chamadas de ativistas ou guerreiros ou políticos, ou o que seja. Algumas pessoas vão dar mais importância existencialmente ao longo da vida como um todo a fazer com que a vida tenha mais riqueza, tenha mais prosperidade material, tenha mais desfrute, tenha mais prazer. Essas pessoas vão ser chamadas de mercadoras. Algumas pessoas vão se importar mais que haja coisas básicas na vida funcionando. Tipo, ter uma rua que funciona, ter uma casa que funciona, ter uma eletricidade que funciona, as necessidades básicas, mais terrenas, mais pragmáticas. A pessoa se sente bem quando a pessoa tem o que comer, onde todo mundo tem um transporte que funciona, etc. Essas coisas, entre aspas, mais fundamentais. E essas pessoas vão ser chamadas de produtores, trabalhadores, laboradores, o que seja. E por último, que é um tema importante, algumas pessoas vão dar mais importância à liberdade e à capacidade de ser diferente, de ser para além do que já é, em busca de algo que ainda não é. E essas pessoas vão ser chamadas de revolucionários, rebeldes, transformadores. Transformadores é uma palavra um pouco delicada, mas é estrangeiros, outsiders. Então, com isso, a gente... E aí, esse é o livro do Simon Chokoski, que eu não estou com ele aqui em cima, mas é do Dharma Types, Five Dharma Types, que também a gente vai voltar. E aí, a gente vai juntar três aspectos, ou a Ayurveda, ou o Yoga e o de outros, para formar, de fato, uma psicologia védica, onde tem um monte de coisa sendo incorporada e a gente está aprendendo a como costurar isso tudo junto e fazer disso algo coerente. Câmbio? Comentários, por favor. Comentários, por favor.